Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de PKXD Ai, ai, estou precisando reorganizar algumas coisas aqui no meu shopping E preciso fazer compras também pra abastecer a parte do restaurante Mas eu não tenho ninguém pra deixar aqui no meu lugar Quem será que poderia ficar aqui pra mim? Ah, já sei! Talvez o senhor Gabriel queira ficar aqui no meu lugar, né? Afinal ele é um homem de negócios também, tá acostumado Deixa eu dar uma ligadinha aqui pra ele Tá chamando Ué? O que está acontecendo aqui? Tem alguém me chamando no computador? Ah, no computador? É porque eu não tenho celular aqui Eu estava aqui assim Ah, então eu vou fazer uma chamada de vídeo, muito melhor, muito melhor Foi o que eu imaginei Então peraí, deixa eu apertar aqui Pronto, estou chamando Dona Shirley, deixa eu apertar aqui para ver o que essa louca quer Oi, senhor Gabriel, tudo bem? Opa! Ô Shirley, dona Shirley, que prazer em vê-la Eu sempre falo muito bem da senhora, que boa Eu tenho certeza, o senhor é uma ótima pessoa Obrigado E por conta disso eu gostaria de pedir se o senhor consegue vir aqui até o meu hotel Eu preciso dar uma saída, não é mesmo? Pra comprar algumas coisas eu preciso deixar alguém no meu lugar O senhor poderia fazer isso por mim, senhor Gabriel? Eu cuidar do seu hotel enquanto você sai? Sim, sim Por favor, é rápido, eu prometo que não vai demorar Isso é tudo que eu preciso? Oi? Eu estou te vendo na tela Oi? Ah, é claro, claro, está me vendo Sim É, eu disse que sim, eu vou o mais rápido possível Ah, tá bom, então eu estou esperando Ótimo, ótimo Ai, senhor Gabriel, é tão bom Essa é a minha chance A chance de eu colocar o meu plano em ação Ali está o hotel dela Sempre tirando o brilho do meu shopping Ah, dona Shirley, dona Shirley, mas tudo bem Shirley! Oi, estou aqui no fundo, dando água para o meu Jack Oh Bré Ah, é claro Pode ver, pode ver Olá, dona Shirley, venha o mais rápido que eu posso Nossa, o senhor é muito... Rápido É, por isso eu vim mais rápido que eu pude Não é isso que eu ia dizer, mas pode ser também Elegante pode ser também a palavra Inteligente, bonito É, são muitos adjetivos que a senhora pode escolher É, então, senhor Gabriel, o senhor pode cuidar aqui para mim? Eu vou rapidamente já volto, tá bom? Fica à vontade Fique aqui, então, no meu hotel Vou ficar com a chave da senhora Sim, já volto Obrigada, viu? Vá tranquila, não tenha pressa, viu, dona Shirley Não, não, eu volto rápido Claro Tá? Já volto Não, volta devagar Devagar? Não precisa, não precisa correr Tenho certeza? É, tem Eu volto logo Ok Não, logo, meu Não precisa ser logo Falei Caramba, é difícil dela entender Ela não entende o que eu quero dizer Eu não acredito que eu estou com a chave dela Preciso bagunçar alguma coisa desse hotel É, é isso que eu tenho que fazer Porque aí os hóspedes não vão mais querer frequentar esse hotel E quem sabe vão mais lá no meu shopping, não é mesmo? Isso, isso pode acabar com o negócio dela Deixa eu pensar Aonde eu posso ir O que é mais procurado nesse hotel magnífico Ah, sim O quarto VIP O quarto VIP Com certeza o quarto VIP Deixa eu ir no quarto VIP Aqui é o quarto VIP Ah, mas Vou melhorar Com certeza Sem dúvida Quarto VIP aqui Bem, de repente Se eu mexer nisso aqui Ela nem vai perceber Nem vai perceber Ótimo Isso é ótimo Tão bonito Seria uma pena Se alguém Sumisse com ele Uau, mas que bela cama Já sei Algo que todos vão odiar Todos vão odiar Ninguém mais vai querer ficar aqui dentro desse quarto Olha aí Não faz sentido Ah Ixi Apertei o botão errado Nem sei pra onde foi Ótimo Quando ela menos perceber Pum Está uma bagunça E pra terminar Isto 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 é ótimo Isso ficou uma loucura Isso ficou uma bagunça Com certeza Isso vai fazer os negócios dela Ir por água abaixo Dá volta Peraí Ela está chegando Ela está chegando Deixa eu sair daqui o quanto antes Senhor Gabriel Opa Oi Dona Shirley Oi Oi Senhor Gabriel E aí Tudo em paz? Foi tudo em paz Foi tudo maravilhoso Pena que eu vi que eu tenho que ir embora Infelizmente Mas já não Fique Não Estou atrasado Sabe Tem um compromisso muito importante Uma reunião Tem uma reunião Uma reunião Tem uma reunião de negócios Ih sou um homem cheio de negócios Tá Então tudo bem Que pena Que pena Mas ó Cuidei aqui direitinho Fiquei só na parte aqui de baixo Não Não Assume aqui comigo um pouquinho Não Deixa eu ir Meu tempo está apertado Ih Aqui ó Tá mesmo Olha que oração Ai que pena Ia te convidar pra um chá Um chá? Um chá de graça né? É de graça Será que vale a pena um chá? Eu gosto de chá Então vem Sobe aqui no elevador comigo Legal Nossa que fome que eu estou sentindo Ô eu também Com licença viu dona Shirley Não Fique à vontade O senhor é bem vindo aqui sempre Ah obrigado Fiquei tanto tempo ali na piscina Fiquei o tempo todo na piscina Não sei da piscina Ah é? O tempo todo Se você voltar e ver que tem algo diferente Não sei Porque eu estava na piscina Estava na piscina né? O tempo todo E aí eu fiquei com uma sede Uhum Estou até bebendo aqui o chá Tá pode ficar à vontade Mais chá Olha só O Jack Ré Está com fome Ai que lindo Bota o quarto VIP ali Dá uma comidinha pra ele É Ai Vai hoje Não Pera aí Entra aqui Não Aí não Está tudo em ordem Ah ótimo Ai ufa Come aqui Jack Está mesmo em ordem Então eu vou indo nessa Tá bom dona Shirley Não 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 Só espera um pouquinho Fique aqui comigo Estou tão só Neste hotel imenso Aí ó O Jack já se alimentou Que bom Que gracinha Amo o Jack Ah esse quarto é tão bom Não é mesmo É É uma maravilha Ah tem o outro também O senhor conhece Já conhece Olha que claração O que? Ah vou pular daqui mesmo Viu quando eu chego O senhor 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 O Gabriel Imagina Fique aqui comigo Pega mais alguma coisinha Aqui ó Uma pipoquinha O senhor não quer uma pipoca? Isso pipoca Por conta da casa né? Por conta da casa Claro o senhor ficou aqui Me ajudando né? É O quarto aqui é tão legal né O senhor Gabriel É verdade Esse quarto comunitário né? O comunitário é lindo Ah só não é melhor Do que esse outro aqui Não Vem aqui comigo ó Para o senhor conhecer Não eu já conheço Senhor Gabriel Agora ela viu Senhor Gabriel Vem aqui por favor É o que? Olha o que aconteceu O que aconteceu A TV tá no chão Nossa Mas isso Uma TV no chão É muito estranho Não sei porque a senhora Fez isso É inaceitável Receber clientes Com uma TV no chão A cama tá na parede Senhor Gabriel Olha Tudo está fora do lugar O computador A cama Dona Shirley Isso é muito estranho hein? O que aconteceu Aqui dentro? É o que eu me pergunto Como que um quarto VIP Está nessas condições? Senhor Gabriel Isso é inaceitável Este quarto Com certeza Vai ser o quarto Mais pedido Aqui do hotel Porque afinal de contas Fica muito diferente É o que? Muito bonito Olha só Só apertar aqui Ah Ai Fica Irã que fica mesmo Dona Shirley Ai que divertido As pessoas vão pagar Mais caro Para poder usar Este quarto Senhor Gabriel Que incrível O senhor disse que Como esse quarto Ficou assim? Esse quarto É Eu não sabia até então Não sabia? Ah achei que tinha sido o senhor Porque o senhor Que tem ótimas ideias Não é? Mas não foi o senhor Ai que bom Senhor Gabriel Você achou? Boa ideia Essa aí né? Achei ótimo Achei incrível Mas acho que as pessoas Vão pagar até mais caro Para estar aqui Até mais caro? Porque é diferente É diferente Não é diferente? Ai que sorte que eu tive Viu? Olha o senhor Me dá sorte mesmo Toda vez que vem No meu hotel Me traz sorte Mas a TV no chão Você acha legal também? Acho Acho que é diferente Quer ver? É né? Deixa eu abrir aqui o hotel E vamos ver O que as pessoas acham Ah você está falando Desse quarto aqui né? Que quarto? Esse aqui né? É o quarto que está diferente Aqui onde eu estou Isso Ah fui eu Foi você? Fui eu Fui eu Eu fiz umas modificações Ah Eu sou um gênio da modificação O senhor é né? Um gênio Vamos ver Vamos esperar as pessoas chegarem Para ver se elas vão gostar A senhora gostou? Eu fiquei com medo De você não gostar Ah eu amei É porque eu quis fazer Para ajudar mesmo Nos negócios né? Vamos ver se vai bombar agora Vamos ver se vai encher o hotel Como é que vai ficar Nossa senhor Gabriel Já subiu o número de likes aqui viu? Ah subiu? Subiu Ah está chegando gente aqui viu? Ah que boa Olha aqui mais gente Flash Elso Isabela Gamewear Pessoal vem vem Entra aqui no meu hotel Entra Eu tenho um shopping também viu gente? Shopping bonito É eles gostam do shopping Mas eles são bem interessados aqui no hotel Ah é que vocês não viram o shopping Eu fiz um shopping incrível Olha só Agora que eu percebi que a privada está aqui no meio do quarto Ah é Que interessantíssimo Olha eles estão amando Mandando corações e tudo mais Até na privada no meio do quarto? Até na privada Olha aqui ó Porque não faz sentido né? Mas eles estão gostando ó Quer ver eu vou pôr no coração Olha lá Eles estão gostando bastante senhor Gabriel Eu vou descer e fazer o check-in do pessoal que inclusive está brigando para ficar nesse quarto Olha só que incrível E ó Mais caro Ah que bom dona Chile Tô indo Obrigada viu De nada Droga droga Não acredito Dessa vez o meu plano Tubarão Vem aqui Dessa vez o meu plano não deu certo Mas eu não vou desistir Não vou desistir Até que eu consiga botar o meu plano em ação Que é acabar com esse hotel Esse hotel tem que ficar vazio Para que meu shopping volte a brilhar Veja ela feliz Aconteceu exatamente o contrário do que eu gostaria Que pena Então é isso pessoal Esse empresário em Chile é complicado viu Estranho esse empresário né Esse empresário é estranho Ele está com umas intenções esquisitas né Pois é Eu achei que ele era tão bondoso Eu também achei Olha só Como as aparências enganam Se bem que ele fez algo bom parece Porque as vendas aumentaram Mas será que foi intencional? Não sei Tá estranho Mas eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo Não esquece de clicar no joinha Para ajudar o nosso canal Segue a gente nas redes sociais Que está aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau